Olá! Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estamos numa casa daquelas das casas que você precisa se arrumar na cadeira para você poder curtir todos os detalhes. Estamos diante de uma casa que está na categoria das casas fantásticas. Estamos iniciando aqui dando uma breve demonstração dessa parte externa pela qual nós vamos mostrar daqui a pouquinho com todos os detalhes, mas nós vamos mostrar brevemente essa parte aqui externa e vamos daqui a pouquinho logo para dentro da casa porque tem muita coisa interessante para a gente ver nessa casa. Esse vídeo é daqueles para você ver com bastante cuidado, bastante atenção, que é uma casa riquíssima de detalhes. Nós estamos dentro do condomínio Colinas Park, que é um condomínio que tem uma das melhores infraestruturas da região. Uma piscina maravilhosa, quadra de tênis, campo de futebol, salão de festa e com um diferencial bem interessante. A taxa condominial desse condomínio é R$ 220,00 atualmente, ou seja, você tem uma excelente infraestrutura por um preço de condomínio muito interessante. Os detalhes do condomínio você vai ver no final desse vídeo, mas agora vamos lá para dentro que a gente tem muita coisa boa para ver. Você já vai entrando nessa sala e integrada aqui com a cozinha no conceito aberto, que se chama atualmente, e você já vai vendo facilmente que você vai estar diante de uma casa maravilhosa. Uma casa com muitos detalhes, com acabamento formidável, como poucas casas a gente consegue ver com esse nível de acabamento. Eu vou vir para esse lado aqui para você entendo a ideia do tamanho dessa sala. Uma sala muito ampla, muito arejada, extremamente clara e com todos esses, por exemplo, aqui uma mobília fixa, né? A título aqui do móvel, que tudo isso a gente vai conversar daqui a pouquinho e inclusive você vai ver que no final desse vídeo a gente tem a alternativa de você comprar até essa casa a nível de porteira fechada, que a gente chama, né? É com todos os móveis. Já já a gente conversa sobre isso. Presta atenção nesse piso, que piso maravilhoso que você vai encontrar em toda a área da casa, né? Aqui na sala, cozinha, os quartos com esse piso maravilhoso. Outro fator bem interessante que tem essa casa é o trabalho de iluminação indireta. Ela tem uma iluminação muito interessante e que você pode observar que ela tem essa cor, né? E a cor é bem interessante que ela inclusive é modificada. Tá vendo? Tá vendo? Você tem aqui por meio do controle remoto, você pode trabalhar várias tonalidades dessa cor e aí às vezes de acordo com a sua decoração ou enfim, com o momento que você esteja querendo aproveitar, você tem oportunidade. Tanto naquela área ali, como nessa área da ilha aqui, você também tem essa possibilidade. Eu particularmente achei muito bonito e bem interessante a possibilidade de você mudar a cor, porque essa cor cor de LED fixa, às vezes pode não deixar muito legal com a sua arrumação, mas aqui você tem toda essa possibilidade de substituir essa cor. E daqui a gente vem direto para a cozinha, como a gente sempre fala, né? A cozinha é um lugar muito interessante na casa, muito agradável e essa cozinha totalmente integrada com a sala, faz com que esse ambiente seja um ambiente seja um ambiente ainda mais agradável, um ambiente mais atrativo dentro da casa, né? E aí você observa todo esse trabalho de mobília aqui da cozinha, que é uma mobília muito bonita, de excelente bom gosto e toda ela muito bem feita e com uma amplitude de cozinha muito grande, né? Você pode observar, sempre fazendo aquela referência por mim, né? Que é uma cozinha bem grande, até porque nós estamos diante de uma área construída de 162 metros e um condomínio, ou desculpa, e um terreno de mais de 490 metros quadrados. Agora, vamos entrar na parte dos quartos, que a gente vai começar direto aqui pelo quarto principal, pela suíte, que é o quarto que está voltado para frente da casa e, mais uma vez, um quarto muito amplo, muito grande, muito confortável, com uma mobília extremamente de bom gosto, com acabamento de primeiríssima qualidade, tudo muito bonito e muito bem feito. Parece até aquelas casas que a gente vê na revista, né? Parece até uma casa de revista, mas, realmente, é uma casa muito bonita. Vamos entrar aqui no banheiro. Esse é o banheiro da suíte, né? Lembrando que a gente está dentro do banheiro da suíte, que é um banheiro todo ele, muito bem acabado. Você pode observar o piso, um detalhe de torneira, né? Que dá sempre um charme a mais. Tudo isso, a gente vai reparando, né? Os detalhes que a gente tem no imóvel, né? É aquela tampa nossa que fecha sozinha, né? Quero lembrar você que, quando a gente vem fazer o vídeo, toda a parte que a gente toca no imóvel, é porque a gente higienizou antes, mediante o momento que a gente está vivendo, né? Então, vamos continuar aqui na casa. Vamos vir aqui direto para o segundo quarto, que com um grande diferencial, é uma segunda suíte também, né? Os dois quartos da casa são suítes. Veja só que cômodo amplo também, muito confortável, muito espaçoso, acabamento no mesmo padrão, não tem nada, ah, o segundo quarto, não tem tanto acabamento, não. Na mesma qualidade, tudo muito bonito. O banheiro, mais uma vez, mesmo padrão, todo ele, aspecto de torneira, tampa, do vaso, enfim, um chuveiro de altíssima qualidade, altíssimo padrão, um acabamento muito bonito. Esse é o padrão desse imóvel que você está vendo hoje no nosso canal. Ele é assim, 100% do imóvel. E ainda temos aqui o outro banheiro, que é o banheiro social, né? Então, nós fechamos aqui dentro da casa, já temos muita coisa boa para ver na casa, mas aqui dentro a gente fecha no terceiro banheiro, né? Sendo ele o banheiro social. Então, nós temos aqui dentro duas suítes e mais um banheiro social. Enquanto você vai vendo esse banheiro, eu vou te lembrando do nosso Instagram. Não deixa de ir lá, nos seguir no Instagram, que tem muita coisa bacana lá no nosso Instagram. Agora daqui, nós vamos passar pela cozinha e vamos diretamente para a área externa, onde a gente tem coisas fantásticas e maravilhosas para curtir. A gente já começa aqui nessa área ampla, que é onde você tem a área de serviço, né? A estrutura da área de serviço, um granito maravilhoso, muito bem cuidado. Aqui, a lateral que nós já vimos em sentido ao contrário, né? Que vai dar para um dos portões de garagem, que você vai observar como o terreno é muito grande. A gente tem dois portões de garagem e aqui a gente tem esse primeiro acesso. E agora, vamos lá direto para essa área de lazer de dentro da casa. Lembrando que nós ainda estamos vendo a área de lazer de dentro da casa. Não chegamos no condomínio ainda, que você vai com certeza babar nessa área de lazer. Observa só que qualidade de acabamento, como é tudo muito bem feito e muito espaçoso. Eu estou propositalmente andando para longe da câmera para que você possa ter uma dimensão do espaço que a gente tem aqui. Como eu citei, nós temos dois portões de garagem, está vendo? Esse aqui é um segundo portão. A gente viu o outro lá na frente, que é o principal, e tem esse segundo. No momento de festa, que você tenha mais visitas, você tem espaço para colocar carro aqui à vontade. E aí você observa a piscina de azulejo, com degrau, que dá um charme bem interessante. Essa cascata, hoje especialmente, a gente está num dia muito quente. A vontade era de estar lá dentro, porque é muito convidativa essa piscina. E você tem todo esse espaço. Veja só, o chuveirão, que é sempre muito interessante a gente ter, além da piscina, todo ele aqui nessa harmonia de cores, de acabamento, que é o padrão de toda a casa. Uma área de jardim, que ficou muito charmoso, muito interessante. Aqui fora, também, um trabalho de iluminação maravilhosa. Obviamente, aqui fora, durante o dia, você vai observar menos, mas posso lhe garantir que é maravilhoso. E o banheiro daqui de fora, veja só, não se surpreenda, né? É no mesmo padrão do banheiro lá de dentro. Veja só que acabamento para um banheiro da parte externa, né? Às vezes, as pessoas têm o costume de dar uma relaxada na obra ali, mas não, altíssimo padrão. E aqui, esse canto, que é magnífico. A gente já começa observando acabamento da parede, muito bonito, tem um alto relevo que fica muito bonito. E aqui, a bancada. Basicamente, a gente pode brincar onde tudo acontece, né? Vocês sabem o quanto que eu sou fã aí de um churrasco. E que churrasqueira agradável, que ambiente gostoso, arejado direto para a piscina. Você aí que está acostumado a ficar na churrasqueira sabe, né? A gente, às vezes, na churrasqueira fica esquecido. Aqui, você está diretamente integrado com a área de lazer toda da casa. Realmente, um acabamento de primeiríssima qualidade.